Meu nome é Camila, eu moro em Sydney faz um ano e três meses, eu vim pra cá pra estudar. E pra mim o mais difícil de estar aqui é ficar longe da minha irmã, o nome dela é Giovanna, ela é mais nova que eu, cinco anos mais nova que eu. E é muito difícil ficar longe dela porque a gente tem uma relação muito próxima. Ela é sem dúvida a pessoa que eu mais sinto falta de todas. Eu moro em Macapá, aqui no Brasil, um pouquinho longe, na região norte. A pessoa que eu vou homenagear é a minha mãe, o nome dela é Edith. Além de ser minha mãe, meu porto seguro é a pessoa que eu confio, minha melhor amiga. E de todas as pessoas a que eu mais sinto saudade mesmo é ela. Eu só queria dizer que eu amo muito a minha avó, ela é muito legal, faz cada boló. E o único que eu não tenho muito contato direto com ela é que eu moro em Embredado e ela é em São Paulo. Eles são 500 quilômetros de distância. Eu moro aqui em Palmas, no estado do Tocantins. E foi aqui que eu e o Márcio nos conhecemos. Já se foram cinco anos e vários meses. E sempre é um namoro à distância, eu aqui em Palmas e ele aí em São Paulo. E a saudade é uma companheira inseparável e fiel. Eu escolhi essa foto porque foi uma viagem muito gostosa que a gente fez. A gente se divertiu muito. A foto que eu escolhi para o cartão é essa daqui. E essa é a foto dela que eu guardo comigo aqui e fica no porta-retrato no meu quarto. Então é uma foto bem significativa. Das fotos assim que nós temos, a que eu mais gosto é essa daqui. Foi uma das primeiras fotos que a gente tirou. Dona Edith. Boa tarde, Dona Belha. Oi, eu sou a Fernanda, tenho que ter o lado de presente. Eu fiz fazer uma sorpresa para você. Que bonitinho. Olha a nossa foto. Olha que legal. Gente, que isso. Que bacia. O que eu vou falar? Fiquei até emocionado. Ele é um dia muito carinhoso. Muito carinhoso mesmo. Estou sem palavras. Não sei nem como agradecer. Mas eu só posso dizer muito obrigada mesmo. E você sabe, né? Que eu te amo muito também. Mudou meu dia. Fiquei muito feliz. Realmente me senti mais um pouquinho mais perto dela. Embora a gente esteja a dois mil quilômetros de distância, separando nós, eu fico muito contente. o seu gesto de amor foi muito grande. E eu vou pensar em alguma coisa para eu poder compensar a altura, ser criativo o suficiente para poder retribuir para você. Um beijo, eu te amo. João Francisco, você é o meu fofo mesmo. Muito obrigada pela surpresa. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Se eu pudesse, eu ia todo mês te ver. Tá bom? Um beijão para você. Ela vai ver isso? Cara, Eu te amo muito. Muito obrigada por tudo. Por mesmo que eu não vou ser, de longe, ser a melhor pessoa que existe no mundo. E queria muito que você estivesse aqui comigo. Mas isso aqui realmente trouxe um pouquinho de você para mim. Então, muito obrigada. Não tenho como te agradecer mesmo. E a vocês também que estão aqui. Muito obrigada. Foi muito especial. É um cartão que eu vou guardar para o resto da minha vida. É um símbolo realmente de um carinho, de um amor muito grande. E ser surpreendido dessa maneira nem se fala. Lindo, lindo. Eu vou querer guardar esse cartão para o resto da vida. Outra tremenda. 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 A CIDADE NO BRASIL